Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. No vídeo de hoje vou aceitar um desafio aí da Railda, do canal Railda e as plantas. Um canal maravilhoso que eu já falei para vocês passarem lá, se inscreverem, deixar o like nos vídeos lá. E ela me fez um desafio de mostrar para vocês qual a planta que eu acho mais fácil de cultivar aqui no meu alquidado. A planta que eu acho que é mais simples de cultivar e vou mostrar para vocês. Na verdade não existe nenhuma que seja fácil, nem as Falenopsis. Algumas pessoas falam que são plantas para iniciantes, mas não são. Elas parecem simples e fáceis, mas são plantas delicadas que precisam de adubação, de regas frequentes, de substrato bom, substrato drenado. Então são plantas que requerem o nosso máximo cuidado aí. Então a planta que eu escolhi para falar que é de mais fácil cultivo dentro do meu cultivo, como ela falou, são as Minifalenopsis. Minifalenopsis, eu amava elas no tronquinho, são plantas bem resistentes e elas florescem mais tempo e duram mais as flores do que as Falenopsis comuns. Então toda vez que eu planto uma Minifalenopsis ou Microfalenopsis, elas não murcham, elas enraizam rápido, elas estão sempre com hastes florais, estão sempre saindo hastes novas. Então dentro do meu cultivo eu já percebi que as Minifalenopsis, Mini Microfalenopsis, são as plantas de mais fácil cultivo que eu tenho aqui no meu alquidado. Se eu esquecer de regar elas uma semana, elas continuam assim ó, verdinhas e elas aqui ó, aqui uma que eu ganhei semana passada, super debilitada, mesmo assim já floresceu. Eu fiz o replante, já está saindo raízes novas. Então assim, as Microfalenopsis e Minifalenopsis deixam um arranjo muito bonito. Olha, a planta de semana passada já tem raízes ali, então deixa um arranjo muito bonito. Quando floresce é um mimo, né? Olha, quando florescem, ficam maravilhosas. E no meu cultivo, são as que eu mais percebo que dá certo, enraizam rápido e floresce o tempo inteiro. Então, são as plantas que eu acho que é de mais fácil cultivo. E aí você pode também, olha, como é que eu faço. Então você pode inovar, colocar vasos bem pequenos com elas, olha, que elas se desenvolvem rápido. Adubar é normal, como a gente faz com as outras, regar também é normal. Mas colocar pouquinho substrato, daqui a pouco as raízes vão estar saindo por aqui. Então, eu faço esses arranjinhos bem pequenos, bem delicados com elas e elas ficam assim, ó, bem bonitas, em vasinho pequenininho e florescem bastante. E é isso que eu tenho para dizer. No meu cultivo, as plantas que eu acho mais fáceis e se adaptam mais rápido são as Mini e Microfalenopsis. Olha, vários aqui plantaram, as que às vezes eu ganho aí. E olha, essa aqui, essa aqui eu plantei com vocês, é Mini e Falenopsis, ó. Olha o tamanhozinho da folha. Eu plantei com vocês, já está com mais de meses aí que eu mostro para vocês. E mesmo depois de replantado, ela continuou a floração, ela não passou a floração dela. Então, para mim, é a planta que mais se adapta fácil. Olha, já sai o enraizamento novo. Essa aqui é a Mini Fal, o Red Kiss. Então, assim, ela, a Mini Falenopsis e a Micro Falenopsis são as plantas que mais se adaptam rapidamente no cultivo. E dão flores muito bonitas o ano inteiro. Olha. E raizam raiz. Então, é esse que cumpriu o desafio da Railda, do canal Railda e as Plantas. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Compartilhem esse vídeo e esse canal com as pessoas que vocês conhecem. Para que o nosso canal possa estar crescendo. Aqui é um canal de dicas, de mostra plantio, mostra replante, dicas de adubação e tudo mais. Para ajudar vocês aí no cultivo dessas lindas plantas. Então, me ajudem divulgando o canal, se inscrevendo, dando like e compartilhando os meus vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.